E aí, babies! Tudo bem com vocês, meus amores? No vídeo de hoje, eu vou mostrar a produção linda de uma decoração que eu fiz no tema Cabo Céu Encantado. E também vou dar dicas pra você que deseja fazer uma festa com esse tema. Eu sou William Valadares e esse é o meu canal aqui no YouTube. E se você é novo por aqui, seja muito bem-vindo e já se inscreva aqui no canal. Em dezembro de 2018, eu fiz uma decoração no tema Cabo Céu Encantado, da festa de um aninho da Maria Fernanda. E já tem um tempo que eu quero trazer esse vídeo aqui pro canal, mostrando todos os detalhes dessa decoração. Então hoje, estou gravando esse vídeo pra compartilhar com vocês todos os detalhes dessa linda produção. Eu vou começar mostrando um pouco da montagem da decoração e em seguida eu mostro o resultado final dessa produção. E aí, depois de mostrar como ficou a decoração, né, finalizada, eu vou comentar com vocês aqui nesse vídeo o que a gente usou na decoração, quais foram os principais pontos, o que a gente seguiu de estilo na hora de pensar nesse projeto e também vou dar algumas dicas pra você que deseja fazer uma decoração nesse tema. Então bora lá conferir como foi a montagem dessa decoração e também o resultado final. Meus amores, chegou o dia da festa, domingo, dia 16 de dezembro. Agora são 7h30 da manhã, a gente vai começar a carregar o caminhão que acabou de chegar aqui em casa pra gente levar as peças, as bexigas, tudo direitinho. E eu vou mostrando pra vocês como que vai ser a montagem dessa festa linda. E é isso, gente, bora lá pra montagem da festa do carrossel da Maria Fernanda de um aninho. Gente, acabamos de chegar no salão. Aqui estão as bexigas. A mesa principal vai ficar ali naquela parede, então a gente vai tirar tudo pra cá. Aqui, ó, é uma parte da estrutura que a gente vai montar pra estar colocando painel, tapete, estada. Bora começar a montagem, gente, que temos poucas horas. Gente, olha esse bolo. Que coisa mais maravilhosa. E olha aqui os doces. Já estão todos arrumados nas bandejas. Olha aquelas maçãs. Meus amores, a festa tá pronta. Olha só isso, gente. Ficou a coisa mais linda. Não repara no cabelo que tá todo bagunçado. Vou mostrando pra vocês, olha só, gente, a mesa dos convidados. Também ficou muito lindo. Ai, gente, tô apaixonado. Olha isso, gente! Vou mostrar todos os detalhes da decoração pra vocês. Olha só, gente, que coisa mais linda que ficou a mesa. Olha esses doces. Que perfeição, gente. Olha isso. Não, olha esse bombom, que é a moldura com uma flor, gente. Que maravilha que ficou. Aqui a gente tem, ó, o Maria Fernanda. Olha os balões de LED, gente. E olha só esse bolo. Que coisa maravilhosa, gente. Aqui no fundo tem esse painel sublimado, que ficou a coisa mais linda. Principalmente com efeito, gente, dos LEDs. Que coisa maravilhosa, gente. E aí, babies, gostaram da decoração? Gostaram do resultado final? Bom, o tema Carrocéu Encantado é um dos temas que eu mais gosto. Eu acho uma decoração muito bonita. Acho que fica algo meio lúdico, né? Para os adultos também remete aos parques de diversões. Com aqueles carroséis enormes e lindos, né? Eu, pelo menos, me lembro de quando eu era pequeno que eu ia nos parques e que tinha um carrosel. Então é um tema que eu acho muito bonito. É um tema que eu acho que cai super bem pra festa de um ano, festa de dois anos. E nessa decoração, eu busquei fazer uma mesa alegre. Então nós trabalhamos aí com uma paleta de cores com algumas cores vibrantes. Como a do Tiffany e o Rosa, que são cores aí mais alegres. Também haviam detalhes em amarelo e lilás. E nós criamos também, gente, um pouco de glamour e de charme nessa decoração. Então, pra completar essa combinação de cores e pra trazer esse glamour, nós entramos com a cor dourada em alguns detalhes. Um dos principais elementos dessa decoração foi o painel sublimado com estampa de carrossel, gente. Nós mandamos fazer esse painel pra decoração e, sem dúvida, foi uma das coisas que a gente mais acertou. Porque ele já é bonito naturalmente. E aí a gente colocou também iluminação cênica direcionada, então alguns pontos de LED. E essa iluminação fez com que os detalhes do carrossel, eles ficassem mais nítidos. Então, ficou um efeito muito bonito. Eu diria que é quase um efeito 3D que esse painel dá nas decorações. A gente fez só o painel, a gente não fez a mesa sublimada. Mas, caso você queira, você também pode fazer a mesa sublimada, seguindo aí o mesmo estilo da decoração que fica um efeito lindo, gente. Vai dar realmente o efeito de que você tá dentro de um carrossel. E falando agora dos móveis que nós usamos nessa decoração e da disposição desses móveis, nós criamos uma mesa bem grande, gente, pra poder caber bastante doce, bastante lembrancinha. Então, nesse projeto, nós usamos 4 mesas brancas. Os móveis foram todos do meu acervo. Então, eram duas mesas maiores no fundo e duas mesas menores nas laterais. Além disso, no meio das duas mesas, né, grandes e das mesas pequenas, no meio da mesa, a gente trabalhou com cilindro redondo. Por que o cilindro redondo? Eu queria trazer algum móvel redondo pra poder se aproximar mais de um carrossel. Então, nós colocamos o cilindro redondo no meio com o bolo. Inclusive, gente, que bolo lindo, maravilhoso. É um bolo cenográfico da Mel Bolos Fakes. Gente, os bolos delas são maravilhosos. A grande maioria das minhas decorações são com os bolos delas, porque são incríveis. E aí, então, nós colocamos esse cilindro com o bolo. Era um bolo que tinha um carrossel em cima. E em volta desse cilindro, nas 4 mesas, né, nós colocamos os cavalinhos. E na frente do cilindro, nós colocamos duas cômodas azul Tiffany. Então, gente, ficou um efeito muito bacana, porque ao fundo nós tínhamos o painel sublimado com imagem de carrossel. E na frente do painel, nós tínhamos o cilindro com bolo e em volta os cavalinhos e as mesas com os doces. Então, ficou muito bonito o efeito. E aí, além dos cavalinhos, também haviam na decoração dois carrosséis que a gente colocou nas duas mesas maiores. E esses carrosséis eu comprei na internet, eles não vieram pintados, então eu pintei cavalinho por cavalinho e ficou um efeito bem bacana. Outro elemento super importante dessa decoração, que fez total diferença, foram os doces personalizados. Os doces dessa decoração foram da Conceitaria Virtudes e eram diversos modelos de doces. Tinha pirulito de chocolate, tinha maçã de chocolate, né, coberta com chocolate. Tinham muitos doces, tinham os quadrinhos de chocolate com o nome da aniversariante. Então, os doces personalizados fizeram toda a diferença. Às vezes você não precisa numa mesa, gente, encher de personagem, encher de itens do tema. Se você trabalhar com os doces personalizados, com a papelaria personalizada, você já consegue um efeito muito bacana. Nessa decoração, a gente usou muito os doces personalizados pra restaçar o tema. E também as lembrancinhas, né, aquelas caixinhas de papel personalizadas também, tudo no mesmo tema. E para a mesa dos convidados, nós escolhemos trabalhar com as bexigas de gás hélio. Eu gosto muito de usar as bexigas de gás hélio nas mesas, porque eu acho que ficou um efeito muito bonito. Deixa o salão com uma decoração bem bacana, sabe? Dá um efeito, assim, as bexigas altas, umas mais altas, outras mais baixas. Então, na mesa dos convidados, nós decoramos com cachepô. Dentro desse cachepô, tinha algumas varinhas de coco que eu também adoro. E as bexigas de gás hélio. E vamos, então, a algumas dicas pra você que quer fazer uma decoração no tema Carrocelo Encantado. Bom, começando pela mesa. Como eu já falei pra vocês, né, eu acho que numa decoração de Carrocelo Encantado, é muito importante você ter pelo menos um móvel redondo. Pode ser um cilindro, pode ser uma mesa que você já tem, até aquela mesa de plástico, se você forrar ela com tecido e colocar uma saia de tule, fica um efeito muito bacana. Por que que, na minha opinião, eu acho que a gente deve usar nessa decoração, pelo menos um móvel redondo, pode ser onde vai estar o bolo, principalmente. Eu penso isso, gente, justamente porque o Carrocelo, ele tem esse modelo redondo, ele é circular. Então, eu acho que usando uma mesa redonda, a gente se aproxima ainda mais desse tema. É claro que dá pra você fazer uma mesa toda retangular, não tem problema, que fica lindo. Inclusive, já vi umas decorações de Carrocelo que não tinham mesas de móveis redondos e que também ficam um efeito muito bacana. Mas, quando eu olho uma decoração de Carrocelo que tem uma mesa redonda, ou que a mesa é toda redonda com os cavalinhos, aí realmente você consegue se aproximar ainda mais do tema e deixar a decoração ainda mais encantadora. E a segunda dica é usar cavalinhos de Carrocelo na decoração, gente. Eu acho que esses são um dos itens mais importantes pra você retratar esse tema. Eu não quis deixar de fora nessa mesa de ter os cavalinhos. E aí você pode estar usando aqueles cavalinhos que são em formato de escultura, que eles são feitos de isopor e de fibra de vidro. Ou você pode comprar esses cavalinhos de MDS, igual eu coloquei na mesa, que eu acho que já ficou um efeito bem bacana. Ou se você não achar nenhuma das opções aí na sua cidade, você pode tentar fazer, imprimir o cavalinho, tentar bolar alguma coisa, usar um cabo de vassoura, colar o cavalinho no cabo de vassoura, fazer um esporte, improvisar. Eu sempre falo que dá pra gente, com criatividade, improvisar. Ainda mais se você tiver com tempo curto e com o orçamento aí um pouco restrito, digamos, né? Porque tudo tem um custo. Então, se você ver que não dá pra você comprar os cavalinhos, pra você alugar os cavalinhos, você pode estar tentando improvisar de alguma forma, que vai dar super certo. Terceira dica é que numa decoração de carrocão encantado, você pode usar os vasos e bandejas de pedraria. Fica um efeito super bonito, traz todo um charme, um glamour pra decoração. Apesar de serem itens mais usados em festas de debutante, em casamentos, né? Porque são mais clássicos. Esse é um tema, gente, que permite que você use esses elementos. E fica muito lindo os vasos e as bandejas com as pedrarias. Cai super bem numa decoração de carrocão encantado. E quanto ao painel da decoração, você pode estar usando um painel sublimado, que foi esse que eu usei. O painel sublimado é um tecido com a inserção, né? Da imagem do tema. Então, esse era um painel com a inserção de carrossel que eu usei. Caso você não consiga um painel sublimado, pra usar na decoração, você pode estar usando o tecido jacar. Pode ser tanto o tecido jacar aramacado, como o listrado. Os dois dão um efeito muito bacana. É um tecido mais nobre, né? Então, cai super bem com esse tema. E uma loja aí da internet onde você pode estar encontrando esse tecido jacar é a loja Enrolado Tecidos. Eles têm várias opções de jacar, de diversas cores, né? Pra você estar usando. Eu já comprei com eles algumas vezes. E eu adoro o site deles, porque tem muita opção. E a última dica, eu até já falei aqui nesse vídeo, mas é sempre bom lembrar, que é a utilização de doces personalizados e também da papelaria personalizada, que são aquelas caixinhas de lembrancinha. Fazer os doces personalizados via papelaria vai te ajudar muito a se aproximar ainda mais desse tema através dos pequenos detalhes. Os doces ficam lindos. Dá até dó de comer, gente. Mas, assim, é uma dica que eu sempre falo pra todo mundo, que é fazer os doces no tema. Porque a gente pensa que não, mas quando você coloca os doces personalizados com os detalhes do tema, isso faz toda a diferença na mesa. Bom, amores, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, da decoração e das dicas que eu dei aqui. Talvez se eu fosse fazer essa decoração hoje, seria um detalhe que eu mudaria, que seria o arco que a gente fez em volta do painel. Nós fizemos ele todo dourado. Eu já havia feito uma festa com arco todo dourado, tinha ficado um defeito super bacana. Olhando hoje a decoração, talvez eu tivesse feito esse arco mais com rosa, lilás, e aí algumas bexigas em dourado. Mas, assim, é uma decoração que eu gosto muito. A gente conseguiu um resultado muito bacana. Eu fiquei muito feliz com o resultado dessa decoração. E foi uma produção muito especial que eu amei estar fazendo. Então é isso, meus amores. Já se inscreve no canal. Se você é novo por aqui e ainda não é inscrito, bora se inscrever. Deixe o seu like nesse vídeo, que vocês vão estar me ajudando bastante. E ative as notificações para você receber todos os vídeos que eu postar aqui no canal. E bora me seguir lá no meu Instagram também. É arroba o William Underline Valadares. Lá no meu Instagram eu também posto montagem de festa, a correria da montagem, o dia a dia, né, gente? Deixe aqui nos comentários o que você achou dessa decoração. E compartilhe esse vídeo com uma amiga, com alguém da família, que está pensando em fazer uma festa, mas que ainda não conseguiu definir um tema. Esse foi o vídeo de hoje. Um super beijo e até o próximo vídeo aqui do meu canal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho